Este livro busca ser uma introdução à história, de acordo com o que sugere o segundo significado representação do passado realizado pelo trabalho dos historiadores. O livro pode ser indicado aos estudantes que se graduam em história. Título deste livro, A Busca da História. Autor John Tosh Editora Vozes. Obra com 336 páginas. Publicado no ano de 2011.